Música Não é de hoje que devemos tomar cuidado com a exposição ao sol. Medidas indispensáveis são necessárias para garantir uma boa saúde. O aumento da radiação ultravioleta tem sido uma preocupação. O pós-doutorando, André Schuh, fala sobre os impactos causados por esse fator. Bom, a gente sabe que a radiação ultravioleta solar é um agente danoso, que causa danos aos seres vivos. Mas eu acho que antes de falar dos danos, é importante a gente ter a noção que a radiação ultravioleta também é benéfica. Então, por exemplo, ela é fundamental na síntese da vitamina D, que tem uma função extremamente importante na regulação da saúde óssea. Mas, em termos dos seus impactos danosos, o principal dano provocado pela radiação ultravioleta são as lesões provocadas na molécula de DNA que está dentro das nossas células da pele e dos olhos. Bom, essas lesões, basicamente, de forma bem resumida, elas podem resultar em dois processos. Ou elas podem ocasionar a morte dessas células, devido a bloqueio de processos vitais das células, como a replicação do DNA, a transcrição do DNA. Ou resultar em alterações genéticas, que são conhecidas como mutações. E essas mutações podem levar a uma transformação celular, gerando os diferentes tipos de câncer de pele. Então, basicamente, esses são os efeitos. A dica para regular os efeitos benéficos e maléficos do sol está na dosagem tomada por dia e, principalmente, o horário em que estamos sujeitos a mais riscos. É recomendado evitar o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. A exposição ao sol, principalmente nessa época do ano, requer cuidados. Por isso, é necessário ficar atento às recomendações para evitar danos à saúde. Márcia Carvalho, dermatologista, comenta algumas doenças que podem ser desenvolvidas com o aumento da radiação solar e como fazer para preveni-las. O principal é o câncer de pele, que está acontecendo cada vez mais, assim, a incidência está aumentando muito e tem a ver diretamente com o sol, principalmente o sol do meio-dia, né, que se alerta a não evitar o sol nesse horário. Mas o sol do dia inteiro é prejudicial. Existem algumas alergias, as pessoas podem desenvolver alergia pelo sol. Existem várias doenças, assim, que podem ser agravadas pelo sol. As manchas, a gente vê muita gente com manchas no rosto e que são o sol pior, o sol provoca, né. Então, o cuidado com o sol tem que ser diário, né. Mas o que preocupa mais e por toda, né, que a gente briga muito o cuidado com o sol é realmente por causa do câncer de pele. A prevenção, realmente, o uso do protetor solar, né, não tem como evitar de sair na rua, de se expor ao sol. O uso do protetor solar tem que ser diário, tem que passar várias vezes por dia. As pessoas, ainda vejo aqui no consultório, as pessoas vêm dizendo que usam protetor todos os dias, mas de manhã quando levantam e não passam o resto do dia. E os protetores não duram o dia inteiro, então tem que repassar o protetor durante o dia. Protetor é para sempre, não é só dia que está muito quente, tipo, hoje está calorão, tem que passar, as pessoas lembram. Mas se está friozinho, já esquecem, nublado, né. E não, é sempre, vai pela sombra, vai ficar embaixo do mar, vai ficar na sombra, está frio, igual, tem que usar o protetor solar. Saiu de dentro de casa, o protetor solar tem que estar sempre, todas as áreas expostas também, não é só... As pessoas lembram do rosto e esquecem do resto do corpo, né. Câncer de pele, eu vejo muito no consultório, no colo, na região do colo, muito câncer de pele, que as pessoas devem estar ali abaixo do pesco do rosto e as pessoas já não lembram o que ali também precisa. Inclusive as pernas têm dado muito câncer de pele relacionado com o sol em pernas. Então, o que estiver exposto precisa do protetor solar. Tchau, 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 tchau.